Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre estratégia de plataforma e a revolução silenciosa da Apple em serviços. Fiquem comigo que a gente já volta. Os serviços oferecidos dentro do ecossistema da Apple são cada vez mais representativos para o faturamento geral da companhia. Nessa semana a empresa apresentou os números do seu último trimestre e mais uma vez o faturamento gerado pelos serviços surpreendeu. Esse serviço aí incluem todo tipo de assinatura. Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, armazenamento do iCloud, etc, etc. A companhia fechou o ano de 2022 totalizando R$ 79,4 bilhões em faturamento só nessa esfera de serviços. No primeiro trimestre desse ano só a área de serviços faturou mais ou menos uns 20 bilhões de dólares. Quer dizer, só o faturamento da Apple com esses serviços é maior do que muitas grandes companhias juntas. Saiu uma matéria aqui que faz essa comparação. Como de costume eu estou deixando todos os links na descrição. É uma matéria que saiu no Apple Insider e faz essa comparação que eu achei bem interessante. Quer dizer, o McDonald's faturou em 2022 R$ 23 bilhões. Netflix faturou também em 2022 R$ 31,6 bilhões. Coca-Cola faturou em 2022 R$ 42 bilhões. Nike faturou em 2022 R$ 49 bilhões. A Intel faturou em 2022 R$ 63 bilhões. E a Boeing faturou também em 2022 R$ 66 bilhões. Eu falei em Intel R$ 66 bilhões? Não, em Intel R$ 63 bilhões. E a Boeing faturou R$ 66 bilhões. Quer dizer, a Apple é um monstro. Só a parte de serviços dela já é mais do que o faturamento de todas essas grandes empresas globais. Se a gente fizer algumas contas aqui, somar McDonald's e Nike no faturamento de ambas as companhias, ainda não dá o faturamento que a empresa da maçã tem só com seus serviços. Isso pode revelar bastante sobre o presente e sobre o futuro da companhia, que deve apostar cada vez mais no seu ecossistema de serviços. No final do ano passado, eu inclusive falei aqui num episódio do Review sobre as possibilidades da Apple entrar também como uma plataforma de anúncios, o que seria algo até esperado, porque a publicidade em plataformas digitais cresce cada vez mais. E aí cada plataforma vem estruturando o seu modelo, tanto as plataformas de busca, como o Google, quanto as plataformas sociais, quanto as plataformas de varejo eletrônico, tanto é que você tem o retail media crescendo consideravelmente. Na época ainda era um negócio pequeno, pouco falado, mas ela é assim, ela vai estruturando os seus serviços, crescendo pouco a pouco, e quando a gente vê, a coisa já está gigantesca. O serviço de streaming da Apple, só para ficar em mais um exemplo, foi o terceiro em taxa de crescimento nos Estados Unidos no ano passado. Algumas estimativas apontam que os números de 2022 totalizaram 75 milhões de assinantes no serviço de streaming. Quer dizer, enquanto Netflix e companhia vêm se engalfinhando aí, endurecendo políticas, não sabem se cobram ou não por conta da inserção de publicidade, compartilhamento de senha e papapá, pipipi, o serviço da Apple segue crescendo e conquistando mais e mais espaço. Ele já é bem maior que outras plataformas que lá nos Estados Unidos vieram bem antes, e continua com taxas de crescimento interessantes. Aí eu sugiro que vocês escutem o último Talk to Be Stack, o episódio número 166, que eu gravei com o nosso amigo Renan Peixoto, onde a gente falou especificamente sobre o mercado de streaming. Por outro lado, as vendas de hardware são uma jogada cada vez mais difícil para a Apple. O próprio Tim Cook já chorou suas pitangas numa entrevista que ele deu recentemente, falando que o mercado de smartphones está muito complicado, principalmente em território norte-americano, onde a Apple sempre nadou de braçada. E não é de hoje que as vendas de novos iPhones não são exatamente espetaculares. São boas, mas na maioria das vezes com um crescimento tímido e até em alguns anos sem ter crescimento algum. Nas outras linhas da empresa, a situação pode ser ainda pior. Segundo números aqui publicados pelo The Verge, as vendas, por exemplo, de notebooks, desktops, iMacs, no caso, vem caindo ano após ano. O faturamento gerado pela linha iPad caiu cerca de 20% do ano passado para cá. As únicas linhas que registram, de fato, crescimento nos últimos anos são as linhas de wearables, o Apple Watch e os fones de ouvidos, AirPods. Portanto, a Apple pode ser uma das primeiras empresas, ou a primeira empresa do mundo, a de fato consolidar uma estratégia de plataforma de maneira muito significativa, tema que a gente já gravou aqui em outros episódios do Talk to Bees, mas de acordo com os números da própria companhia, são mais de um bilhão e meio de aparelhos ativos em todo o mundo. Isso coloca a Apple em uma posição muito vantajosa, porque ela tem um sistema operacional muito bem amarrado e muito bem integrado, ou seja, ela consegue fazer com todos esses equipamentos, esses hardwares, conversem muito bem. Certamente, uma grande quantidade desses mais de um bilhão de aparelhos são modelos até mais antigos, de iPhones, de iPads, mas que ainda estão circulando e que conseguem funcionar muito bem. Outras empresas vêm tentando fazer essa integração, mas acabam patinando em algum momento. Possivelmente nem a Microsoft, que possui o sistema operacional mais usado do mundo, o Windows, tem todo esse poder de fogo e nunca conseguiu efetivamente construir um ecossistema tão forte. A Microsoft vem fazendo um excelente trabalho na sua linha Xbox, que a gente já comentou por aqui também em inúmeros momentos, mas ela tem algumas coisas na sua cultura, no seu próprio histórico, que às vezes me assustam um pouco. Eu espero que eles mantenham o foco nos serviços de cloud gaming, no catálogo do Game Pass, sem misturar as estações, sem de repente inserir um ícone do Teams ou do Office 365 dentro do Game Pass. Mas esse é um papo que eu vou ter com o nosso amigo Sander lá no Coin2B, se a gente deixa isso para uma última hora. Mas eu quero mostrar que outras empresas com uma estrutura, um porte gigantesco tão grande quanto a Apple, não conseguiram criar essa integração tão bem quanto a Apple vem criando. Além da Microsoft, o Google também poderia ser uma empresa a criar de fato essa plataforma tão poderosa, mas o Google tem um problema crônico e histórico para emplacar hardware. ele não consegue, ele lança hardware daqui, lança hardware dali, mas são poucos os que podem ser considerados como produtos que foram bem sucedidos. A maioria desses lançamentos teve um uso muito nichado, não conseguiu ter apelo entre grandes fatias do público. A Samsung, que é uma gigante do hardware e de equipamentos eletroeletrônicos de linha branca, de geladeira, não sei o que, também teria esse potencial, mas parece que a companhia sul-coreana não consegue fazer as suas próprias linhas e produtos se entenderem. A LG, idem, em condições parecidas ali com as da Samsung. A Sony, pelo menos no que diz respeito à família Playstation, seria também uma forte concorrente a criar essa plataforma robusta. A Nintendo, com uma boa chance também, porém de uma forma mais nichada, mas nichada entre aspas, com impressionante quantitativo de 130 milhões de Nintendo Switch vendidos, e a coisa continua contando, continua vendendo muito bem, talvez a Nintendo possa também criar um ecossistema, uma arquitetura de serviços que gere um faturamento bem interessante. Eu estou para gravar também um comentário sobre Nintendo, porque na última semana surgiram mais rumores de que para o final de 2024 chegará um sucessor do Nintendo Switch, mas a gente fala isso num próximo vídeo. Mas se a gente pensar também na Amazon, que é um player extremamente forte, com essa integração que ela traz com a Alexa, será que isso daria à Amazon uma possibilidade maior? Porque ela já tem o seu ecossistema de serviços ali, o Prime, a assinatura do Prime, que inclui entregas, TV, blá blá blá, inclui uma série de coisas, e a gente não pode tirar dessa lista também grandes conglomerados chineses, a Xiaomi, o grupo Alibaba, e outros ali que teriam, de fato, poderiam para fazer uma integração desse nível. Eu coloco sempre esses grupos asiáticos, chineses, sul-coreanos em especial, num ponto, num grupo específico, porque acho que é uma questão cultural deles, parece que eles têm uma dificuldade no quesito integração entre linhas de produto, eles criam muitas linhas diferentes, são muitas plataformas, muitas iniciativas diferentes, e acho que, de certa forma, nem eles depois conseguem se entender muito bem e criar uma maneira prática de integrar todas elas, mas isso também é papo para um outro comentário. No caso da Apple, eu acho que vale a pena destacar que o faturamento total da companhia em 2022 ficou um pouco abaixo dos 400 bilhões de dólares, 394,3 bilhões de dólares, para a gente ser mais exato. Se a gente arredondar um pouco esses números, podemos entender que praticamente 25%, um quarto do faturamento da companhia pode estar vindo, ou quase tudo isso está vindo, apenas de serviços. Como tudo indica que a empresa vai continuar nesse ritmo, a gente pode extrapolar esses números para daqui a alguns anos à frente, e eu acredito que o faturamento gerado pelos serviços dentro do ecossistema Apple ultrapassariam facilmente a casa dos 40%. Significa que, talvez, dentro de 4 ou 5 anos, a gente poderia ter a metade do faturamento da Apple vindo especificamente de serviços. E isso, certamente, vai impactar na maneira como a companhia toma as suas decisões e no tipo de estratégia que ela pode ter daqui para frente. Eu acho que analisar esses números que vêm passando batido, a empresa vem aumentando esse faturamento a cada resultado que mostra, mas a gente não tem visto muita coisa sendo comentada a esse respeito. Então, eu acho que vale a pena prestar atenção, porque durante algum tempo muito se falou sobre estratégia de plataforma, economia de plataforma, não sei o quê, mas, de fato, quem está conseguindo fazer? E boa parte dessas companhias, a gente citou acho que todas as gigantes aqui, faltou citar meta também, mas que não tem hardware também, tentou criar ali via Facebook, não deu muito certo. Enfim, acho que todas elas vêm tentando criar essa arquitetura robusta, mas, possivelmente, a única que consegue bater no peito hoje e dizer que, de fato, tem uma estratégia de plataforma rodando e de uma forma muito bem sucedida, possivelmente é a Apple. E a gente ainda não sabe como é que vai ser para o ano que vem, como é que vai ser a receptividade, por exemplo, do Vision Pro, que foi anunciado para 2024, o que certamente tende a ampliar esse leque de assinaturas e outros serviços associados. Isso quer dizer que a tendência é a gente ver cada vez mais a Apple direcionada para a potencialização do seu ecossistema por meio desses serviços. Ah, Bruno, isso quer dizer que a Apple pode abandonar o hardware? Pelo contrário, não tem nada que indique que ela vai abandonar o hardware, porque é justamente o hardware que dá sustentação para que mantenha esse ecossistema de serviços vivo e super ativado. Então, ela precisa continuar com os lançamentos em hardware. Mas é provável que... A exemplo do que acontece já a nível de iPhone, que passam-se os anos aí e não tem muitas novidades, a empresa vai manter ali suas atualizações de hardware, as melhorias, vamos dizer assim, os upgrades incrementais nas suas linhas de produto, mas talvez seja cada vez menos estimulada a tentar fazer grandes mudanças, a tentar fazer grandes revoluções, porque, na verdade, o que ela precisa é manter esse ecossistema ativo e funcionando muito bem o que ela já faz hoje e dá aí esse resultado tão interessante, um resultado tão robusto nessa arquitetura de serviços. Vamos acompanhar, vamos continuar olhando de perto essas notícias, vamos ver se a Apple, de fato, mantém essas taxas de crescimento na sua arquitetura de serviços e vamos ver quem mais consegue estabelecer, de fato, uma plataforma e um ecossistema tão sólido a ponto disso praticamente gerar uma segunda empresa dentro da empresa e, quem sabe, um dia até mudar o direcionamento. Hoje a gente pensa na Apple como uma empresa de hardware, mas, possivelmente, ela já está há mais de década, ela já é muito direcionada a serviços. É só a gente lembrar do sucesso que foi o iPod nos anos 2000 e entender que o sucesso do iPod se deve a toda a arquitetura de serviços e de software que dava sustentação a ele, iTunes e por aí vai. Então, não é de hoje que a Apple sabe dessa dobradinha que ela funciona muito bem, mas acho que cada vez mais esses serviços são representativos para o sucesso da companhia e o hardware precisa continuar existindo apenas para dar suporte. Então, eles precisam das atualizações, eles precisam dos lançamentos, mas, possivelmente, não vão estar tão de olho em revolucionar, por exemplo, na linha iPhone, porque também não há muito mais o que se fazer. O mercado, possivelmente, chegou a um ponto de amadurecimento e de certa estagnação, onde eles precisam apenas dos upgrades incrementais. Então, a gente continua acompanhando aqui as notícias, continua acompanhando para ver quais serão as decisões, qual vai ser o direcionamento estratégico da companhia e de outras marcas aí que a gente citou também. Eu acho que é sempre um questionamento que me faz, Bruno, a gente fala de economia de plataforma, estratégia de plataforma, e a gente fala dessas grandes empresas, mas como aplicar isso em outros setores, em outros negócios. Aí eu vou pedir que vocês aguardem que a gente vai produzir um episódio do Talk2Beats, onde eu vou falar especificamente sobre isso. Então, fica aí o meu compromisso com vocês. É isso, meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na próxima. Um abraço a todos. Até lá. Um abraço a todos.